Bom, então, quando eu estava estudando com o meu professor de sânscrito, nesse caso das vibaktis, das declinações, etc. Eu, no início, tinha achado que era uma regra e depois ele falou, não é tão simples assim. Mas, basicamente, nesse processo de traduzir os textos e botar isso para, digamos assim, a ordem sintática, a prosódica da coisa, fica mais ou menos assim, pelo menos na Ayurveda, na maior parte dos casos, isso acontece dessa forma. Bom, a primeira palavra que vai aparecer na frase final, no Anvaya, vai estar, via de regra, no primeiro caso, que no sânscrito é chamado de primeiro caso, que é pratama. Pratama vai ser chamado de caso 1, ok? E esse caso vai ser relacionado à ideia de quem é que, digamos assim, realiza a ação. Ok? Então, cada um deles tem um nome em sânscrito específico. Estou pegando aqui os nomes deles certinhos. Esse primeiro vai ser chamado de kartal, ok? Que é aquele que faz a ação. Certo? Em último, vai estar o verbo, que vai ser o criapada, que vai ser o lugar onde tem a indicação de um verbo. E esse verbo, ele pode estar implícito, ele pode ser, estar e tal, que não necessariamente está na frase. E aí você vai jogar um bavê lá, que é existir. Ok? E logo depois do verbo, tem o pratama aqui, que é o karta, que é, digamos assim, aquele que realiza o verbo. Ok? E logo antes dele, nesse tipo de sentença, que é um modelo, não é sempre assim, vai estar o segundo caso, que é o duitia, que é o karma, que é quem, digamos assim, sofre a ação. A gente, muito com cuidado, chamaria isso de objeto. Muito com cuidado, ok? Não vai com muita prece em chamar isso de objeto, não, que depois o negócio problematiza um pouco. Então, uma frase, digamos assim, fácil no sânscrito, seria algo do tipo assim, A rama, que é o, 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 a carta lá, quem estava fazendo a ação. Aí viria cita, que é, digamos assim, a, o objeto direto do verbo paciante, que é viu, né, vê, enxerga. Ok? Então, essa é uma frase, digamos assim, simples, que em português a gente não fica nessa ordem sintática, mas eu acho que em alemão também, em outras coisas, o verbo ir para o final não é nenhum grande problema, que eu chamo a linguagem do Yoda. Certo? O verbo está sempre no final. Aí você poderia botar um adjetivo ao, ao, ao carta, a quem faz. Ok? É chamado de vichêxana. Aí você teria a rama e um adjetivo. Aí você poderia botar um outro adjetivo para cita também. E poderia depois o verbo. Ok? Então, sempre quando você vai botar o adjetivo, como a gente estava conversando antes, ele tem que estar adjunto. Ok? Só que como ela vai ter as declinações das vibhaktis no sânscrito? Se você vai estar lá com a palavra sendo rama, o adjetivo dessa vai ter que estar na mesma classificação daquelas 21 daquilo. Ok? Então, sempre vai ter que ter a mesma declinação do, por exemplo, se fosse rama e lakshman, que seriam dois. Aí vai aparecer, ficaria rama e lakshmanal, porque seria a classificação de duas pessoas. No sânscrito tem um numeral, dois numeral e mais de dois na sentença. Se fosse a rama, lakshman e cita, os três fossem, aí teria sido o bahu, que é o eka, do itia e o bahu vachanam. Quantidade de pessoas na frase e os adjetivos dali estariam iguais. Certo? Na mesma flexão. Mesma coisa para os objetos. Se fosse, no caso do quem é que está recebendo a ação, se vai ser uma, a classificação de um numeral, dois numerais ou mais de dois. Por exemplo, João, maçã, feira, comprou, João, maçã, comprou. Ok? Então, se você põe João, pedral, no sentido de que o al ali vai estar juntando João e Pedro como os agentes. Ou se você vai botar maçã, pera ou maçã, pera, pera, rá, o que seja. Maçã, pera, uva, rá. Todas essas coisas vão significar a quantidade de um agente, dois ou mais de dois. Ok? Então, isso é a frase, digamos assim, básica. Ok? Não tem nenhuma complicação até aqui, está tudo muito simples e tranquilo. Ok? Aí, a gente ainda vai ter todas as outras vibastes, que é da 3 a 7. Ok? Então, se, digamos assim, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui de forma em que fique... Deixa eu mexer isso daqui para cá. Aqui. Agora dá para ver. Então, a gente vai ter um bloco. Deixa eu pegar o negócio do bloco aqui. Vamos botar aqui. Esse bloco vai ser o bloco, nesse contexto que a gente está falando, não é uma regra fixa, pode mudar, que é o bloco do pratama. Ok? Esse vai ser o bloco do karta, que é quem, digamos assim, realiza o verbo. Ok? Depois, a gente vai ter um outro bloco aqui, que é o bloco nessa estrutura que a gente está falando, do do itia, que é quem recebe a ação. Do itia, como é que se escreve, eu acho que assim, do itia, pode ser que esteja um i a mais e tal, que é o, entre aspas, entre aspas, por favor, objeto. Ok? E depois a gente vai ter o cria, que é o, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui um pouquinho, que é o verbo. Ok? Então, a princípio, com isso, essas são as categorias básicas, e você com isso consegue formar uma sentença. Certo? Dentro desse pratama, você pode ter ou Rama, uma pessoa, ou Rama Lakshman, duas pessoas, ou Rama Lakshman e Sita, três pessoas. Cada um deles vai ter uma terminação do numeral de pessoas, e esse substantivo aqui, ele pode ser masculino, feminino ou neutro. Certo? Aqui é a mesma coisa. Então, já dá um grande número de possibilidades de confusões, assim, do tipo, qual é a terminação, né? Rama, Ramal, Ramahá. Isso é o pratama. Ok? Ramam, Ramal, Ramam. Isso é o tuítia. Então, se o apareceu aqui, Ramahá, são três ramas. Aqui. Ok? Mas para ele aparecer nesse lugar daqui, nessa função sintática, vamos chamar assim, ele já seria Ramam. Ok? Então, aqui a gente saberia que seriam três ramas atirando. Flecha. Veja, aqui seriam três ramas sendo alvos de flecha. Ok? Ramahá e Ramam. Ok? Aí depois vai vir o terceiro caso. Ramená, Ramabiam, Ramayri. Ok? Esse terceiro caso é que ele vai ser usado como um instrumento. Ok? Então, dessa, digamos assim, situação daqui, a gente pode ter várias coisas no meio do caminho. A gente pode ter a trítia, que é como um instrumento, a gente pode ter o tiaturti. Aí eu vou passar eles aqui aos poucos, só deixa eu fazer essas linhas aqui. Que é, eu vou pegar a mesma palavra rama para, digamos assim, mostrar. Então, aqui você teria outras possibilidades de coisas que vão entrar no meio. Trítia, tiaturti, tiaturti, panchami, 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 eu não sei se é panchami, eu acho que é isso assim, panchami. Aí, charsti, e aí essa parte daqui vai ser importante para a gente saber. Aí tem mais uma, a sétima. Cada uma dessas categorias, elas podem estar na frase ou não. Ok? Elas vão, de alguma forma, aumentar o tamanho da frase. Saptaming. Ok? E veja bem, isso não é uma estrutura fechada, que tem que ser sempre assim. Eu vou botar aqui um negócio para, ao redor delas, para dizer que, deixa eu pegar uma outra, um outro desenho. Ah, eu acho que esse daqui vai ficar bom. Só um segundinho. Essa área daqui, ela é uma área opcional. Ok? Na verdade, o do itia também vai ser opcional, mas no geral, as frases que vão importar para a gente, no estudo Ayurveda, etc e tal, vai ter pelo menos quem é que está recebendo a ação. Ok? Então, esse tritia, ele vai ser uma coisa que vai ser o caso, né? Lá do latim, de que vai denotar um instrumento. Ok? Então, lá nas nossas 21 Vibaktis, que a gente está fazendo do Rama, que é só palavra terminada em A, sem ser o A longo, que é uma palavra masculina, vão ter 21 delas. Aí tem 21 do A, cumprido, sendo masculino, neutro e etc. Bom, aí aqui seria Ramena, Ramabhi e Ramayhi. Se fosse Ramena, eu estaria usando o Rama como instrumento. Então, por exemplo, você pode pegar uma pessoa para encostar numa outra coisa, ela naquele momento, você está usando aquilo como um objeto instrumental, e essa frase estaria, digamos, denotando que essa palavra poderia ser com um acessório. Ok? Só que essa ordem dessas coisas daqui e os seus adjetivos, meio que tanto faz. Quando eu estava perguntando para o meu professor, eu falei, ah, agora eu entendi, então quer dizer que sempre vai seguir essa ordem do tritia, tchaturte, etc. Ele falou, não, 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 not so easy, Tiago, not so easy. Ok? Então, esse daqui vai ser chamado de Karana, que vai ter a noção de que aquilo dali é uma ferramenta. Esse quarto aqui, o tchaturte, ele vai ser chamado de Sampradhana, que significa para Shiva, para Krishna. Ok? Então, quando a gente fala um Namah Shivaya, Você está dando aquilo para Shiva. Então, aqui seria Ramaya, Ramabiyam, Ramabiyam, Ramabiyahá. Ok? Para as três pessoas, para as três numerais, um, dois e mais de dois. Ok? Esse daqui, o Panchami, vai ser quando você está recebendo alguma coisa. Então, por exemplo, seria Derama. Ok? Do lago. Ok? Então, no tchaturte, você está, de alguma forma, fazendo um movimento de que alguma coisa que é sua, esteja sendo rendida, esteja sendo doada para alguém. Ok? Estou pegando o casaco, estou doando o casaco ao asilo. É o tchaturte. Ao asilo vai ser o tchaturte. Ok? Quando é o Panchami, você vai estar, digamos, recebendo aquilo daquele lugar. Então, você recebeu a comida do serviço social. Ok? Ok? Então, eles estão separados. Ok? Porque vai ter o sexto caso aqui, que vai ser de onde aquilo veio. Então, você recebeu a comida do, digamos assim, do ponto de distribuição da comida. Ok? Então, esse tchaturte, ele vai ser quem é que tem aquilo que, de alguma forma, o Panchami deu. Foi dado. Ok? E o saptami vai ser o locativo, vai ser aonde. Ok? Então, por exemplo, vamos pegar uma frase, que é uma frase relativamente fácil de fazer minimamente em português. Deixa eu deixar aqui assim. Beleza, funcionou. Então, aqui é... Em sânscrito, nunca é João, é Rama. Ok? Então, lá no sânscrito, sempre vai ser Rama. Ok? Se for um Rama, vai ser Rama. Se for dois Rama, vai ser Ramal. Se for três Rama, vai ser Ramahal. Ok? Aí, na frase, você poderia dizer assim, de sandálias. Ok? Vai ser o tritia. Com o quê? Com que tipo de instrumento? Ele está usando a sandália para caminhar. Ok? Ele não está usando a sandália, nesse caso, para, digamos assim, comer. Ok? A sandália ali é um instrumento. Ok? O tia Turti seria... Você, digamos assim, dizer para quem que aquilo está sendo dado. Tá? Eu estou primeiro fazendo em português, porque é um pouco mais fácil para a gente pensar dessa forma. Mas, aqui você poderia dizer que ele está dando para a cita. Ok? O que o carneiro, lá, o veado dourado. Na história do Rama, isso tem algum contexto. Ok? De onde? Da floresta. Ok? Então, veja bem. Esse da floresta não é locacional. É quem possui o veado. Ou quem possui o servo. Ok? Então, em português, a gente pensa da floresta como locacional. Não é onde, é de quem. Entende? O pronome que você usou aqui para especificar o chasse, não foi em inglês, é of whom. Quem é que tem esse veado? Ah, é a floresta. Ok? A onde? A onde você poderia dizer, tipo, um espaço geográfico ali, da Índia. Ok? Aí, isso tudo vai ser, de alguma forma, kassou, o verbo. Ok? Kassou com o que já é o tritia. Ele kassou com fogo também seria tritia. No geral, é mais fácil botar a cita aqui no Twitch, porque para a cita, sempre que você vai usar algum... coisa que vai denotar instrumento, vai ser como doação. Mas se você só pegou para a cita, no sentido, assim, de uma flor, vai estar aqui. Então, nesse processo todo, essa frase, em sânscrito, poderia ficar alguma coisa assim, tipo... Rama, na floresta tal, ok? Na região tal, da floresta, pegou o veado, ok? Para oferecer a... Aqui, essa cita turte é porque lá, eles sempre oferecem ao divino. Fica mais fácil aqui, digamos assim, oferecer ao divino. Com as bênçãos do divino, com uma lança ou com fogo, ok? Para cita, que é o do itia, kassou. Só que esses lugares aqui, cada um deles pode ter o adjetivo deles. E cada um deles usa o adjetivo, se ele caçou três veados, vai ser um, dois, três. E aí, o adjetivo vai ser de acordo com se é terminado em A, se é terminado em A, se é terminado em I, se é terminado em I, se é terminado em U. E tem, tipo, mais dez terminações diferentes. Todas elas podendo ser em masculino, neutro ou feminino. E cada uma delas tendo essas vinte e uma, digamos assim, para a mesma palavra, vinte e uma declinações. Isso a gente pegou só esse caso que é básico, onde o pratamar está sendo o sujeito e o do itia está sendo o objeto. Poderia o panchami ser o sujeito e o pratamar ser o objeto. Entendeu? Então, eu falei assim, muito cuidado quando você vai chamar esse deduíte aqui como objeto, porque eu perguntei isso para o meu professor de sancho e ele falou, não vale. Não é bem assim, não é assim sempre. E aí tem várias regras, que é do tipo assim, se for utilizado o panchami aqui, isso vai significar por uma convenção que você tem que saber que isso vai significar aquilo. E aí eu acho que não cabe tanto entrar aqui no contexto da coisa. Bom, então é isso, digamos, pode perguntar, por favor. Bom, então é isso. Bom. Bom. E aí eu falo assim, você sempre vai ter que ver o contexto e entender, por exemplo, se da floresta ele está como um lugar onde você tirou o negócio, ou se é um lugar onde você está na floresta e você está naquele lugar. Entende? Isso vai depender muito, porque tem casos, por exemplo, que ele repete, se por exemplo são o Rama, a declinação é Rama, Ramal, Ramahá. Ramam, Ramal, por exemplo, esse Ramal já repetiu em dois, ok? Mas eu vou chegar lá no chaste e você vai ver que é Ramayohô e Ramayohô, que você pode dizer, mas isso é chaste ou saptame? Porque é a mesma palavra. E aí você vai ter que falar, não, nesse contexto aqui, se você botar isso como da floresta em vez de na floresta, não vai fazer sentido. Então não existe 21 declinações diferentes, existe dentro das 21, 17, 18 diferentes e tem outras que se repetem. E elas podem se repetir de uma maneira perigosa, como essa daqui, onde da floresta e na floresta a palavra é mesmo. Só que você tem que entender, aqui, Ramayohô, está significando que foi do Rama, que aquilo foi tirado, e Ramayohô no outro, dos dois Ramas, que aquilo foi tirado, e Ramayohô no outro é que foi tirado do lugar chamado Ramayorama. E, como a gente estava conversando antes, pode haver uma, digamos, uma ambiguidade semântica, onde os dois entendimentos sejam válidos e você tem que escolher qual que você acha que você quer aplicar. E aí, o que vai acontecer no Sancho, tipo, meu guru disse que é isso, então eu fico com essa. Meu professor falou que é melhor assim, aí você vai, digamos assim, para um testamento de autoridade, onde a pessoa fala, olha, pelo que eu estudei, é essa daqui, ponto. Cato, ponto e nove. Cato, ponto e nove. Uma mesma palavra, ela pode mudar tanto de significado que, dependendo do contexto, ela tem significado completamente contrário. Não é só do tipo laranja, cor da parede, laranja fruta. Pode ser um negócio, assim, drasticamente diferente, onde, em português, a gente poderia chamar de laranja, uma pessoa laranja ser honesta e uma pessoa laranja ser corrupta. Entendeu? Então, tipo, se você tem um contexto onde todo mundo sabe que a cor laranja representa honestidade, naquela sentença você tem que saber que naquele contexto que está sendo escrito ali, naquela época, naqueles milênios, etc. Ali, laranja significava honesto. Que nem, tipo, irado em português. Irado, depois da década de 90, significa uma coisa, antes da década de 90, significa outra. Aí você pega um texto e você fala assim, ah, irado significa isso. Aquela pessoa estava irada. O que significa? Então, esse aspecto de quem está lendo aquele texto, porque o período de escrita do sânscrito é muito longo, são milênios que vão fazendo diferentes estilos e etc. Você, além disso, tem que estudar a vida da pessoa, a vida do contexto que estava ali, para você falar, ah, naquele momento as pessoas que falavam irado eram surfistas, ou a pessoa que falava irado era uma pessoa que era da década de 1950. Show. Muito bem. Gravado. Vamos dar os tops.